O homem da beira do mar, carioca, esportista, líder associativo, o desmagador José de Magalhães Pérez tomou há 12 anos uma decisão radical. Já aposentado, ele trocou o Rio de Janeiro pelos 1.300 metros de altitude da Serra da Mantiqueira. Radicou-se com a esposa Tânia na tranquila Maringá de Minas, onde, anos antes, deram início à construção de uma pousada de alto nível. O acesso a Maringá de Minas se dá a partir da Via Dutra. Percorrem-se 35 quilômetros de uma sinosa estrada serrana até Visconde Mauá, distrito do município de Resende. Para chegar a Maringá, são mais 7 quilômetros. De um lado do Rio Preto fica o estado do Rio, do outro Minas Gerais. O desmagador Pérez presidiu a Amaerge no período de 2004-2005. Nesta nona entrevista da série Amaerge 30 anos, ele fala sobre a sua carreira no direito, seu ingresso na magistratura, suas lutas associativas. A série celebra as três décadas de fundação da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. O aniversário acontecerá agora em novembro. A filmagem aconteceu nos Jardins da Pousada Infinita, hoje conduzida por Rodrigo, o filho de Pérez e Tânia, e sua esposa, Tatiana. Gentilmente, o desembargador convidou o ex-presidente e a equipe de comunicação da Amaerge para entrevistá-lo em Maringá. Vamos ouvi-lo. Confesso a você que não foi uma profissão escolhida como ideal. Eu jamais imaginava entrar para a magistratura. As circunstâncias da vida, né, eu era advogado e não tinha condições de montar um escritório. Me formei em direito já trabalhando com os primos na área doaneira, porque me formei em economia primeiro, antes de fazer direito. E, diante da situação difícil do escritório de despachante aduaneiro, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer um concurso e para ter uma condição de vida melhor. Passei para a área jurídica do Bradesco, não aceitei porque já estava aprovado para juiz da magistratura do Rio. E, na mesma época, eu fui aprovado para juiz federal. Mas optei por ficar no Rio e não fui a Brasília fazer as orais de juiz federal, porque eu não queria sair do Rio de Janeiro. E aí, ingressei no Tribunal de Justiça do Rio em 1984. Eu saí aos 65 anos, porque eu já estava como desembargador, né, ingressei por promoção na desembargadoria em 2002, né. Em fevereiro de 2002, fui promovido por oberecimento. E estava já com a pousada aqui em construção, só vim aqui uma vez por mês. O nosso filho, Rodrigo, morava nos Estados Unidos e a pousada foi idealizada para que ele voltasse para o Brasil e tivesse uma fonte de renda. Então, imaginei que com 65 anos, depois de mais de 50 anos de serviço, comecei muito cedo, comecei com 14 anos, em 1956, então já estava em 2007, resolvi me aposentar para poder vir mais vezes aqui à região e cuidar mais da construção da pousada e prepará-la para que um dia o Rodrigo voltasse para o Brasil e dela cuidasse. Eu sempre fui muito associativo, sempre. Participei de vários grupos, né. No Rio de Janeiro, eu tinha um grupo do Banco do Estado, que embora houvesse saído de lá em 74, eu continuava participando de reuniões com os funcionários do Banco. Fui levado para o Fluminense e durante muitos anos pertenciam a um grupo chamado Grupo dos 25. O Fluminense Futebol Clube tem vários grupos de associados, dedicados um a tiro, outro a natação, outro ao tênis. E nós tínhamos um grupo chamado Grupo dos 25. Depois, com o tempo, aí veio o concurso para a magistratura. Eu fui aos poucos me afastando do Fluminense, mesmo porque fui morar em Jacarepaguá, que era muito distante das Laranjeiras, e eventualmente encontrava com o pessoal do Fluminense. Mas, ao entrar para a magistratura, eu comecei a me dar com um ex-presidente que não era nem da Amaerja, era da antiga Amaeg, que era o Renato de Lemos Banesc. Entrei para a direção da sede campestre de Vargem Grande. Já era conhecido da magistratura, do pessoal, por frequentar a associação sempre, todas as assembleias, né? E por estar todas as segundas-feiras, embora trabalhando no Iguaçu como juiz, eu não deixava de ir às reuniões das segundas, lá na antiga Amaeg, e depois Amaerja. Então, fiquei conhecido e conheci o Luiz Fernando, ele me convidou. Ali fiquei, talvez, uns quatro anos. Depois, o Luiz Salomão também me convidou para permanecer. E um dia, alguém lá em Vargem Grande disse Por que você não se candidata à presidência da Amaerja? Eu, no primeiro momento, achei um absurdo a proposta, achei que não tinha imaginado nunca uma situação dessa, mas com o tempo fui amadurecendo e pensei, não, realmente eu tenho condições de me dedicar à classe e vou tentar. Nós tivemos questões importantíssimas, né? Um período difícil, porque na área política, então, nós tínhamos com o governador, o governador Garotinho, Antônio Garotinho, e algumas vezes ele se insurgia contra decisões dos juízes. Lembro-me que foi prolatada uma decisão de uma juíza, a Denise, lá de Campos, e o governador fez uma afirmação generalizando a questão e colocando em xeque a magistratura do Estado, e nós tivemos um momento muito complicado, mas a direção da Amaerja esteve presente em Campos, fez uma reunião de desagravo para Denise e tomamos uma atitude exigindo do governador uma retratação, que ocorreu felizmente, porque senão nós entraríamos com uma ação, a associação estava decidida a entrar com uma ação em face do governador. Mas, felizmente, ele se retratou e ficou tudo bem. Tivemos um embate muito grande com a Receita Federal, né? Porque o tribunal recolhia mais imposto de renda dos juízes do que devia. Então, nós tivemos, durante os exercícios 2000, 2001 e 2002, pagamentos acima do que devia, e conseguimos, com um trabalho intenso, junto à Receita Federal em Brasília, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conseguimos reverter isso, aplicar a legislação que vigia e a Receita devolveu para a maior parte dos juízes do Estado aquele dinheiro, aquela importância indevidamente recolhida, ou retida, né, como imposto de renda. Bom, a minha visão sobre esse quadro todo é realmente de muita preocupação. Aliás, para todos nós, eu acho que o cidadão que acompanha os fatos tem que se preocupar. E acredito que a gente tem que respeitar a independência dos poderes. Penso que um poder não deve interferir no outro. E, aos poucos, o que nós vimos? Vimos o choque entre poderes, porque cada um quer atuar, quer praticar atos que são da competência exclusiva do outro. Isso não é bom para a democracia. O sistema de freios e contrapesos é preciso ser respeitado para que haja harmonia. Os poderes têm que trabalhar harmonicamente. E os poderes executivos, judicializativos, existem para quê? Para servir ao povo. Eu dizia para os funcionários com quem trabalhei em Nova Iguaçu, Bangu e Centro, que nós não somos servidores públicos, nós somos servidores do público. Nós somos pagos pelo público para servir ao público. Quem não quer, eu falava isso claramente para os funcionários, se o judiciário aqui é ruim e não te paga bem, pede para ir embora, pede exoneração e vai vender laranja na feira, vai botar uma barraquinha, vai exercer outra atividade. E se você me perguntar se nós tivemos uma verdadeira democracia no Brasil desde a abertura, desde 1985, eu creio que não. Não nós tivemos uma verdadeira democracia. Enquanto os administradores públicos, enquanto os parlamentares, enquanto o judiciário, todos não fizerem um trabalho em proveito do povo, usando com parcimônia o dinheiro público, aplicando bem o dinheiro público em proveito do público, nós não teríamos hoje o que temos a quantidade imensa de favelas, um mau serviço de transporte, problemas sérios na saúde, problemas sérios na educação. Nós temos que pagar bem ao professor, da condição de trabalho ao professor, ao juiz, ao policial. O policial tem que ganhar antecedentes. Então, é preciso que haja uma boa estrutura, é preciso que tenha cuidado com o dinheiro público. Não pode haver desvio do dinheiro público de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você, quando entrar para a administração pública, você tem que ver o seu salário. toda essa situação do país estaria bem resolvida se o dinheiro público fosse bem empregado. Eu não posso compreender, por exemplo, que obras públicas se iniciem e não terminem, porque houve mudança de governo, houve mudança de partido. abóbora pública devia ter... Eu tenho ideias, não poderia algumas pessoas acharem que são radicais. Crime contra a administração pública devia ser exemplarmente punido. Desvir dinheiro público, regime fechado. Devolução de todo o dinheiro recebido ou desviado. Todo aquele que fizer negócio com o servidor público sabe que aquele bem que foi adquirido do servidor público, se foi fruto de dividir o dinheiro público, vai ser... Vai voltar para a administração pública, vai voltar para o Estado. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado em negociar com o servidor público. Tem que ser uma pessoa idônea e saber a fonte de renda que levou o servidor público a ter aquele patrimônio. Eu digo que a vida valeu a pena. Valeu a pena porque... Outro dia eu dizia para a minha mulher. Sabe o que vale a pena viver? Vale a pena viver porque você tem condição de servir as pessoas.